Salve, salve pessoal! Teclas, Daniel na área, tendo pra vocês as últimas notícias do Tricolor nesta terça-feira. Desculpe a nossa voz aí, estamos em recuperação ainda, vai sair um pouquinho fanho hoje. A voz tá um pouquinho diferente do normal, tá galera? Mas estamos aí recuperando bem do probleminha que estamos aí, tá? Que pegamos, avisei aí no vídeo de ontem, né? Pra galera que ainda não sabia, muita gente não sabia ainda, né? Mas estamos aí caminhando bem, se recuperando bem. Muito obrigado por cada mensagem de vocês. Então deixa o likezão, se inscreva no canal, que é importante demais pra nosso crescimento. Lembrando, 200 mil inscritos atingindo essa marca no canal. Vou escolher uma pessoa pra ganhar um presente, uma camisa do São Paulo e você aí pode ser o grande vencedor, fechou? Rapaziada, algumas notícias interessantes no dia de hoje no São Paulo, tá? Vamos falar aqui do Nestor, falar do David, Lucas Moura, Muricy acabou falando aí do jogador, tá? Situação de alguns lesionados no São Paulo e muito mais pra vocês. E uma nova parceria no São Paulo. E o Nestorzinho aí, eleito craque da Copa do Brasil. E quem diria, rapaziada? O Nestorzinho aí representou aí na grande final, dando assistência, fazendo o gol do título. É, o mundo dá voltas, hein? O Nestorzinho aí calou geral nessa grande final da Copa do Brasil. Pessoal, quero começar com vocês hoje falando sobre o treino do São Paulo. O elenco teve a representação no dia de hoje. O São Paulo ficou dois dias de folga, né? Jogou sabadão, folgou domingo e segunda-feira ontem. Folgas merecidas, né, rapaziada? Não tem nem por que questionar. São Paulo já campeão, ganhou do Corinthians. Tá lindo aí dois dias de folga pros nossos guerreiros, tá? E a novidade do dia foi a situação do Ericsson, que aprimora a forma física após estiramento na coxa, tá? E ele fez boa parte do treino com os companheiros do CT da Barra Funda. E a outra notícia é envolvendo o lateral esquerdo Patrick, ainda em recuperação do trauma no tornozelo direito, tá? Foi ao gramado para exercícios com a preparação física do São Paulo, ainda em recuperação. O lateral Patrick Lanza, rapaziada. E falar também sobre a parceria que o São Paulo acabou fechando, tá? É na tela para vocês. Divulgação feita pelo São Paulo. Inspirale. Anunciaram parceria inédita para cursos de especialização na medicina esportiva. Alunos terão aulas práticas e acompanharão atendimentos de atletas de diferentes modalidades. É, fechar novas parcerias é a especialidade de Júlio Cazares. Isso ele faz muito bem, né, pessoal? E é sempre importante em São Paulo ter novos parceiros aí nessa caminhada de retomada aí, a reconstrução e muito mais. Nisso aí o Júlio Cazares manda muito bem e vem fazendo muito bem esse trabalho lá no São Paulo, tá? E falando do Nestor, pessoal. Nestorzinho eleita o craque da Copa do Brasil, tá? E olha só aqui, aproveitando e trazendo para vocês também, o time, né, que foi da seleção Betano da Copa do Brasil. E segundo aí o que disse, né, o perfil da Copa do Brasil, olha só. Criado pelo tricolor, o talentoso aí, meio de cotia, foi a resposta para o São Paulo nas horas mais importantes. Falando aí o perfil da Copa do Brasil, o Nestor. E aqui a seleção da Copa do Brasil. O que vocês acharam? Faltou algum jogador do São Paulo? Alguns torcedores acham que faltou ali o Lucas Moura ou talvez o Caleri. Mas ali de outros times, possui o Fabrício Bruno, né, acho um zagueiro assim bem razoável. Não vi assim que fez uma excelente Copa do Brasil. Tem ali o Vila Sante do Grêmio, Renato Augusto do Corinthians, Bruno Henrique do Flamengo e a Rascaeta do Flamengo, né. Então, sei lá, pra mim ali o único indiscutível dessa lista seria o Bruno Henrique, né. A Rascaeta não vi que fez uma boa Copa, né. Você se machucou aí nos momentos importantes e tal. Se fosse pra escolher um no lugar do Arrascaeta, eu colocaria o Lucas Moura, na minha opinião. Porque ele foi importante contra o Corinthians, né, pessoal. Teve a sua importância na partida ali. Mas tá aí. O que vocês acharam? Comentem aí no vídeo. Tá aí o Nestorzinho, hein. Eleito craque da Copa do Brasil. Vai ficar pra história aí o Nestor. Fez um excelente campeonato. Participou ali no gol, né. Que deu a vitória pro São Paulo contra o Flamengo. No Maracanã, assistência para o Caleri. E fez o gol do título, né. Isso tem um peso muito grande. E o Nestorzinho aí eleito o craque da Copa do Brasil, tá. Ó, falar sobre o Lucas Moura. Informação importante aí que o Muricy acabou soltando. Mas vai pedir, pessoal. Falar da Golcase pra vocês. Nosso parceiro de capinhas, mochila. Produtos licenciados do São Paulo. Ali de muita qualidade. Personalizados. Muita coisa bacana, tá. Cupom aí do Teclas. Você compra duas capinhas, leva quatro. Vai ganhar desconto adicional. Mais frete grátis, pessoal. Comprou duas capinhas? Aqui, ó. Mostro pra vocês alguns modelos que tem lá, tá. Você leva mais duas. Total de quatro capinhas. Lindas as capinhas da Golcase, tá. Você escolhe o seu modelo lá. No seu celular. Coloca desenho, se você quiser. Coloca seu nome nas capinhas. Olha a mochila aqui, rapaziada. Essa mochila que eles enviaram pra mim é top também. Você pode personalizar, ó. Coloquei meu nome também. Muito bacana. E olha essa novidade também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A capinha do campeão, tá. Eles estão vendendo lá também a capinha do campeão da Copa do Brasil. Edição limitada, tá, pessoal. Então você tem que correr lá pra adquirir. Nosso cupom está funcionando. Que é recorde na tela. E o link é aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá. Então pega lá a capinha lindíssima, de qualidade, tá. Produtos licenciados do São Paulo. Tem garantia de um ano também lá na Golqueza. E você vai curtir bastante. E vai apoiar bastante também o nosso trabalho, o nosso canal aqui. Junto com a Golqueza. Se você adquirir pelo menos uma capinha pra dar uma moral pro nosso parceiro, tá. E o Muricy, rapaziada. Participou em live no canal Tricolaços. Na tarde de hoje, tá. Ele falou sobre a permanência do Lucas Moura. Olha só o que disse o Muricy Amália. Abre aspas. Eles já estão conversando há algum tempo. Não é fácil a negociação. Essa vitória pode ser que nos ajude bastante. O que falta é só o Lucas falar que sim. Porque, meu, a gente tá prontinho pra fazer o melhor pra ele ficar. Como você falou. Não adianta trazer quantidade. Tem que trazer o cara que faz a diferença. Lembro que as coisas estavam meio complicadas. E eu, Milton e o Dorival entramos em uma chamada de vídeo com o Lucas. Estava complicado o tempo de contrato. Falamos pra ele, pelo menos quatro meses, pra ajudar a gente na Copa do Brasil. Aí ele falou que dava pra conversar. E não deu outra. Entrou o Rui Costa na parada, o Belmonte. E discutiram a parte econômica. E não foi difícil, não. O cara tem a camisa do São Paulo. Ele estava no Tottenham, mas a camisa continuava lá. Ele ama esse lugar aqui. E nós sabíamos que era fundamental que ele faria a diferença. Fecha aspas. Maurício Ramalho. É, pessoal. De fato, tem muita coisa pra rolar até o final do ano. O São Paulo já vem trabalhando pra tentar continuar com o Lucas Moura. O São Paulo certamente vai ter que fazer um investimento, tá? E vale o risco, né, cara? É um jogador que é adaptado, ídolo do São Paulo, ele ganhou o título, faz a diferença. E só depende realmente do Lucas, né? Ainda pesa um pouquinho a permanência dele no Brasil e tal. Ele queria estar morando fora. Mas talvez esses dias de São Paulo, sendo campeão, talvez possa ter mudado um pouco a cabeça dele. Só o Lucas pra responder nesse momento o que acontece, né? Se ele vai querer ou não continuar no São Paulo. Então, dependendo do tricolor, tá tudo certo aí pro Lucas continuar. Basta somente o sim do jogador. Vamos aguardar. E qualquer novidade, o Teclas vem aqui e a atleta tudinho pra vocês, tá? E referente ao Caio Paulista, pessoal, o São Paulo vai tentar comprar pelo menos a metade dos direitos do jogador. Tá? 50%. E quando o Fluminense emprestou o atleta pro São Paulo, tinha ali as condições. Tá? 3,5 milhões de euros por cerca de 80% dos direitos do jogador, tá? Segundo o Zanqueto, o São Paulo vai tentar aí efetuar a compra do atleta. Pelo menos 50% dos direitos econômicos, tá? E lembrando que o jogador está valorizado, né? Só de estar no São Paulo ele já valorizou. Foi campeão, valorizou ainda mais. E certamente o Fluminense ali vai querer puxar um pouquinho mais pra eles alguma condição ali de negociação, tá? Mas está nos planos do São Paulo continuar com os trabalhos aí do Caio Paulista, que caiu como uma luva no nosso São Paulo Futebol Clube pra minha titular. E hoje o Wellington segue na reserva, na minha opinião. Quero saber de vocês também, tá? E referente ao David, rapaziada, o São Paulo também está tentando um novo empréstimo com o atleta, tá? O São Paulo gostaria de continuar com o David. O São Paulo não quer comprar o jogador e é o que o Internacional gostaria, né? O Inter vai fazer jogo duro, não vai querer emprestar o jogador de novo. Mas o São Paulo vai tentar convencer de alguma forma o Inter pra ficar por mais um ano com o David. Se o São Paulo quiser comprar o jogador, é cerca de 20 milhões de reais. Muito caro. Não está dentro das condições do São Paulo efetuar um investimento desse tamanho, né? E também não vale, com todo respeito ao jogador David, mas o São Paulo está tentando, pelo menos, renovar com o jogador por mais um ano. Você acha que é uma boa? Comente aí no vídeo. O David também pode ser que, pra ser um reserva, né? Numa Libertadores e tal, é um jogador que talvez possa ajudar, tá, pessoal? Foi importante contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Pra ser um reserva, né? Entrar aí em algumas partidas, eu acho que é interessante. É um investimento que, se for por mais um aninho de empréstimo, eu acho que vale a pena. E essas são as informações de hoje, pessoal, do nosso vídeo. Espero que tenham curtido as informações. Um grande abraço. Se possível, compartilhe o vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal também pra dar aquela moral pra gente, tá? Tamo junto e até a próxima. Valeu!